Como passar na prova teórica do DETRAN? Resposta. Com a prática de fazer simulados, vem a perfeição e, como consequência, vem a aprovação. Então, pessoal, não existe nenhum mistério para passar na prova teórica do DETRAN. E também em provas de concursos. É só fazer simulados. Fazer simulados, pois, como diz, com a prática de fazer simulados, vem a perfeição e, como consequência, vem a aprovação. Então, vamos iniciar o nosso simulado. Questão 1. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra D. Luminosos, sonoros e por gestos. Aqui uma dica para vocês que estão fazendo e vão fazer a prova do DETRAN. Quando estiver na dúvida quanto a alternativa a marcar, numa questão parecida que nem essa, que fica se repetindo as palavras, fica se repetindo, marque na dúvida a mais completa. Veja que a letra D é a mais completa e realmente é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 2. Chama-se passagem de nível. Letra A. Todo cruzamento no mesmo nível. Letra B. Cruzamento sobre pontes e viadutos. Letra C. Todo cruzamento de nível rodo ferroviário. Letra D. Todo limite lateral de uma pista de rolamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Todo cruzamento de nível rodo ferroviário. Uma dica. Vocês veem essa palavra nível? Já basta ver essa palavra nível. Lembre-se de ferrovia, de trem, de bondes. Lembre-se disso. Então, aqui é todo cruzamento de nível rodo ferroviário. Por quê? Além da rodovia, vai pegar uma parte também da linha do trem, da linha do bonde. Vamos à próxima questão. Questão 3. A importância e o objetivo da sinalização está em informar aos usuários da via sobre... Letra A. Condições da via, restrições impostas ao trânsito e obrigações e proibições no uso da via. Letra B. A situação do trânsito. Letra C. A condição do veículo. E a letra D. A proibição de cometer atos de imprudência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. A importância e o objetivo da sinalização... Aqui está falando a importância e o objetivo. Questão 4. Questão 4. As placas de sinalização têm por função... Letra A. A divertir, regulamentar e indicar. Letra B. A regulamentar e educar. Letra C. A divertir e regulamentar. Letra D. Indicar e educar. Vejam... A questão... E a alternativa correta é a letra... Letra A. A divertir, regulamentar e indicar. Lembre-se da dica que eu dei em uma questão anterior. Sempre que você estiver na dúvida... Vocês marquem... A alternativa mais completa... Quando estiver se repetindo as mesmas palavras. Veja que na letra B... Fala em regulamentar e educar. Na letra C. Advertir e regulamentar. Na letra D. Indicar e educar. Veja que está se repetindo. Aí então escolha a mais completa... Que tem as mesmas palavras que tem nas outras alternativas. Veja que a mais completa é a letra A. Isso na dúvida. Na dúvida. Quando você estiver na dúvida... Que não souber... Marque a mais completa. Mas aqui realmente é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 5. A sinalização de trânsito é feita por meio de... Letra A. Placas, semáforos e pintura do solo. Letra B. Marcos, marcas viárias, placas e barreiras. Letra C. Marcos, marcas viárias, placas e sinais luminosos e gestos. Letra D. Marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sonhos, por apito, placas e dispositivos auxiliares. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Todo mundo lembrou da dica. Veja que está se repetindo as palavras. E a mais completa aqui é a letra D. Realmente é a letra D. Marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sonhos por apito, placas e dispositivos auxiliares. Isso é a sinalização de trânsito. Ela é feita por tudo isso aqui que eu acabei de repetir. Vamos à próxima questão. Questão 6. A forma de sinalização existente que prevalece sobre as regras de circulação e normas definidas por outros sinais de trânsito são os gestos. Letra A. Letra A. Dois condutores de veículos. Letra B. Dois pedestres para executar a travessia da via. Letra C. De sinais luminosos. Aqui tem um... Era para ter um D. De sinais luminosos. E a letra D. Do agente de trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Do agente de trânsito. O sinal do agente de trânsito é o sinal mais importante. Ele prevalece sobre todos os outros sinais. É os gestos do agente de trânsito. É o apito do guarda de trânsito. Questão 7. Chama-se interseção a todo cruzamento. Letra A. Semaforizado. Letra B. Em nível. Entroncamento ou bifurcação. Letra C. Sobre ferrovias. E letra D. Com a forma de rótula. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B. Chama-se interseção. Lembre-se da palavra interseção. Todo cruzamento. Em nível. Entroncamento. Ou bifurcação. Questão 8. Uma via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade, é uma via letra A. Letra A. Coletora. Letra B. Local. Letra C. Arterial. Letra D. De trânsito rápido. Veja a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C. Arterial. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Letra A. 4 segundos. Veja que estamos falando aqui na questão em dias de chuva e com a pista escorregadia. Se fosse em dias de sol e a pista não tivesse escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos seria de 2 segundos. 2 segundos, mas como é em dias de chuva e a pista está escorregadia, a idobra de 2 passa para 4. Vamos à próxima questão. Questão 10. A cópia fotostática ou fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação, letra A, são válidas e substituem documento original quando autenticados em cartório. Letra B. São inválidos para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Letra C. São válidas quando apresentadas junto com o documento de identidade do portador e os documentos do veículo. E letra D. São válidas quando apresentadas junto com o documento de identidade do portador. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. São inválidos para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Não pode usar cópia ou fotocópia, que é a mesma coisa, da CNH. Tem que ser a original. Questão 11. Numa pista de mão dupla, você está fazendo uma conversão à esquerda, após o farol abrir para seguir em frente. Uma senhora apressada, que vinha em sentido contrário, avança o semáforo vermelho e entra bruscamente bem na sua frente. Nesta situação, você, letra A, freia bruscamente, assustando-a com a surpresa, assustado com a surpresa. Letra B. Está atento à atitude da outra condutora e aguarde o momento de passar. Letra C. Começa a fazer a mesma coisa com os outros, pois é uma injustiça só você passar por isso. E a letra D. Acelera, fazendo prevalecer o seu direito de passagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Letra B. Marquem a letra B. Está atento à atitude da outra condutora e aguarde o momento de passar. Vamos à próxima questão. Questão 12. Você vai atravessar uma avenida com muito movimento de ônibus e caminhões e o semáforo está verde para você. Você observa que um caminhão que está na avenida vai avançar o semáforo vermelho. Nesta situação, você... Letra A. Freia e aguarda, já que outros condutores também fazem o mesmo. Letra B. Acelera e buzina, avançando rapidamente porque o semáforo está verde. Letra C. Reduz a velocidade, atento ao caminhão e ao condutor de trás, avisando com o sinal de braço e aguarda o caminhão passar. Letra D. Fica indeciso. Se avança ou diminui a velocidade, pois o semáforo está verde. Vejam a questão. E a alternativa correta... É a letra C. Marque a letra C. Reduz a velocidade, atento ao caminhão e ao condutor de trás, avisando com o sinal de braço e aguarda o caminhão passar. Essa é a atitude correta. Vamos à próxima questão. Questão 13. Cai a carga de um caminhão à sua frente. Você está a 60 km por hora. Na via expressa. O que você faz? Letra A. Reduz a velocidade, identificando o risco e sinaliza para os outros condutores. Letra B. Ultrapassa rapidamente pelo acostamento, já que a faixa da esquerda está movimentada. Letra C. Para na pista e liga o pisca-alerta com segurança. Letra D. Para na pista e ajuda a remover a carga. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marquem a letra A. Reduz a velocidade, identificando o risco e sinaliza para os outros condutores. Questão 14. Você está dirigindo seu veículo quando, de repente, uma pedra estiçalha o parabrisas, impedindo a sua visão. Qual comportamento dentre os indicados mostra que o condutor tem rapidez de resposta? Letra A. Continua dirigindo até chegar a um posto de serviço. Letra B. Acelera para chegar logo ao seu destino. Letra C. Abre um buraco no vidro, criando uma área de visão. Letra B. Marquem a letra C. Abre um buraco no vidro, criando uma área de visão. Vamos à próxima questão. Questão 15. Você, condutor, ao sair de seu trabalho, sob chuva forte, enfrenta uma pista alagada. Neste caso, você. Letra A. Mantenha-se com a menor distância de seguimento do veículo à sua frente. Letra B. Ultrapassa os veículos que estão à sua frente. Letra C. Aumenta a velocidade para atravessar a área alagada. E a letra D. Avalie a proporção do alagamento, pois a água pode estar escondendo algum buraco mais profundo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. Marque a letra D. Avalie a proporção do alagamento, pois a água pode estar escondendo algum buraco mais profundo. Vamos à próxima questão. Questão 16. O tráfico na avenida em que você se encontra está lento devido à forte chuva. Verifica-se que a via está onde você se encontra começa a alagar. O comportamento seguro nesta situação é Letra A. Manter a marcha desengatada para economizar a embreagem. Letra B. Buzinar para apressar os veículos à frente. Letra C. Verificar se os freios estão funcionando bem. Letra D. Engrenar a primeira ou a segunda marcha, mantendo o motor acelerado, impedindo a entrada de água pelo cano de escapamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. Marquem a letra D. Engrenar primeiro a segunda marcha, mantendo o motor acelerado, impedindo a entrada de água pelo cano de escapamento. Vamos à próxima questão. Questão 17. Veículo lotado com toda a família e bagagens. Fim de semana no sítio, seu veículo atola na lama. Para sair do atoleiro, você deve. Letra A. Acelerar bastante para sair mais rapidamente do atoleiro. Letra B. Tirar todo o peso possível do veículo, principalmente passageiros. Letra C. Tentar sair engatando a terceira marcha, pois assim o veículo desatola. Letra D. Manter as rodas dianteiras com bastante lama para ter maior aderência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Letra B. Marquem a letra B. Tirar todo o piso possível do veículo, principalmente passageiros. Questão 18. Passear com o veículo novo na praia estava sendo ótimo, até o momento em que ele atolou na areia. Para sair do atolamento, você deve. Letra A. Manter as rodas dianteiras viradas para a esquerda ou para a direita e acelerar. Letra B. Acelerar engatando a primeira marcha e prosseguir com o passeio desviando da areia. Letra C. Esvaziar um pouco os pneus para que eles achatem, aumentando a área de contato com a areia. Letra D. Erguer o veículo com o macaco e acelerar. A alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Esvaziar um pouco os pneus para que eles achatem, aumentando a área de contato com a areia. Questão 19. No caminho de volta, após um final de semana bastante chuvoso, no sítio do seu amigo, a única via pela qual você pode trafegar está cheia de lama. E o seu veículo atola. Você. Letra A. Tenta sair acelerando fortemente. Letra B. Calça os pneus com pedras, galhos, folhagens, estupas e jornais. Letra C. Engata a primeira marcha acelerando. E letra D. Acelera e freio ao mesmo tempo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Calça os pneus com pedras, galhos, folhagens, estupas e jornais. Vamos à próxima questão. Questão 20. Dirigindo-se para o trabalho em avenida bastante movimentada, seu veículo começa a falhar. Por C. Letra A. Buzina intensamente e força a saída do veículo que estiver à sua frente para um dos lados da via. Letra B. Sinaliza com setas e sinais de braço para avisar sua intenção de parar em local seguro. Letra C. Acende os faróis altos do seu veículo para solicitar ajuda. E a letra D. Para no meio da pista e aciona as luzes de emergência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Sinaliza com setas e sinais de braço para avisar sua intenção. A intenção de parar em local seguro. 21. Os requisitos necessários, dentre outros, para obter a Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, são. Letra A. Saber ler e escrever. Letra B. Ter concluído o ensino fundamental. Letra C. Está matriculado no ensino fundamental. E letra D. Ter concluído o ensino médio. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Saber ler e escrever. Esse é um dos requisitos necessários. Esses aqui não precisa ter esses requisitos. Mas isso aqui é um deles. Vamos à próxima questão. Questão 22. Os riscos e os perigos. A questão sujeito. Os usuários do trânsito estão relacionados com os veículos, os condutores, as vias, o ambiente. E letra A. Ao sistema de iluminação pública. Letra B. A fiscalização dos agentes de trânsito. Letra C. As ações governamentais. E letra D. O comportamento das pessoas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. E o comportamento das pessoas. É a correta. Questão 23. Letra D. Estacionamento. Letra D. Infração em qualquer hipótese. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Estacionamento. Se ele parou e mobilizou o veículo numa via para uma operação de carga e descarga, é considerado pelo Código de Trânsito Brasileiro como estacionamento. Questão 24. A velocidade máxima permitida em rodovias de pista dupla, nas quais não existe a sinalização regulamentadora para automóveis, caminhonetas e motocicletas é de letra A. 80 km por hora, letra B. 90 km por hora, letra C. 110 km por hora e letra D. 60 km por hora. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. 110 km por hora. Isso para automóveis e caminhonetas e motocicletas. Mas, quando não existir sinalização, veja aqui, não exista sinalização regulamentadora. Tendo a sinalização, tem que seguir a sinalização. Se não tiver a sinalização, então, pode, é, é permitido a 110 km por hora, a velocidade máxima. Velocidade máxima. Em rodovias. Rodovias são aquelas pistas rurais pavimentadas, asfaltadas. E aqui, ainda mais, aqui fala, pista dupla. Pista dupla. Vamos à próxima questão. Questão 25. Ao se procurar desobstruir as vias aéreas de uma vítima de acidente, não se deve movimentar sua cabeça. Ou isso poderá ocorrer. Letra A, traumatismo crâniano. Letra B, fratura dos membros inferiores. Letra C, fratura da bacia. E letra D, lesão da coluna. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, lesão da coluna. Questão 26. Em um veículo automotor, fazem parte do sistema de lubrificação do motor. Exceto, letra A, cárter. Letra B, bomba de óleo. Letra C, tubulações. E letra D, filtro de ar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Filtro de ar. Veja que a questão está falando exceto. Quando fala exceto, é a que está errada. As outras fazem parte. O cárter faz parte do sistema de lubrificação. Está falando sobre o sistema de lubrificação do motor. Então, cárter, bomba de óleo, faz parte. Tubulações também, faz parte. Menos filtro de ar. Vamos à próxima questão. Questão 27. A estabilidade de um veículo nas retas e curvas é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas. Letra A, de freios e de rodagem. Letra B, de suspensão e de transmissão. Letra C, de transmissão e de direção. Letra D, de direção e de suspensão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D, de direção e de suspensão. Veja aqui a estabilidade. Do veículo. De um veículo. Em retas e curvas é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas. Vai ser a direção e também a suspensão do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 28. Qual categoria de habilitação que habilita o condutor a dirigir veículo com combinação, cuja unidade tratora se enquadra nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semireboque ou articulado tenha 6 mil quilogramas ou mais de peso bruto total? Letra A, categoria C, letra B, categoria A, letra C, categoria D e letra D, categoria E. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, categoria E. Vamos à próxima questão. Questão 29. Essas questões de regulamentação de trânsito, que fala sobre infração. Quando você vê infração, leiam direito. Quando é infração gravíssima, é uma infração que pode causar um acidente. Neste caso aqui, transitar pela contramão de direção em vias com sinalização e regulamentadora de sentido único. Isso aqui é um risco de acidente. Teve um risco de acidente. Pode marcar gravíssima, sem medo de errar. Letra D. Gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 30. As vias rurais abertas à circulação de veículos classificam-se em... Letra A. Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Letra B. Via arterial, via coletora e via local. Letra C. Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora, via local, rodovias e estradas. E letra D. Rodovias e estradas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Rodovias e estradas. Veja que a questão está falando vias rurais. As vias rurais se classificam em... Rodovias, as pavimentadas, as rodovias aquelas asfaltadas. E as estradas, aquelas de barros. Então essas duas. Quando for vias rurais. Rodovias. Obrigado.